Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus, muito obrigado você que está conosco na TV Cairós, neste culto da família, coisa linda de Deus, podemos aqui juntos celebrarmos a graça de Cristo Jesus, que manifesta a todos os homens pela pregação da palavra e assim nós vivemos o reino de Deus, muito obrigado a você, peço que continue conosco e vamos juntos fazermos uma oração, amém? Muito obrigado meu Deus por estarmos mais uma vez anunciando a palavra pela TV Cairós, que vidas sejam alcançadas e o nome do Senhor Jesus seja glorificado, amém? Graças a Deus, hoje nós temos aqui o privilégio de receber a irmã Elísia, que está conosco mais uma vez, a paz do Senhor irmã Elísia, a paz do Senhor Jesus, bem-vinda, nós estamos aqui na TV Cairós, falando de Jesus, também a Larissa, a Evelyn, a paz do Senhor pastor Reginaldo, a paz do Senhor a todos que nos assistem, amém? E a Evelyn, tudo bem? Glória a Deus, tudo bem, graças a Deus, paz do Senhor a todos, amém? É assim, a gente faz esse culto com muito carinho, muita dedicação, não é? Hoje não está conosco a Micaele, não é? Micaele está de férias, desejamos a todos vocês umas férias lindas, abençoadas pelo Senhor, mas não se esqueça, não saia de férias de Deus, não é? Não se deve fazer isso, pelo contrário, a gente tem que glorificar a Deus onde quer que nós estejamos. Irmã Elísia, a senhora que dirige lá o grupo de senhoras, juntamente com outras mulheres virtuosas, no Tempo Cidade Jardim, é a nossa líder, não é? Pode mandar um abraço a todas as mulheres da igreja. Amém, essa oportunidade eu sinto privilegiada por estar aqui e por fazer parte de um grupo tão abençoado que é o Grupo Manancial ali do Tempo Cidade Jardim, são mulheres abençoadas, vitoriosas. Amém. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vitoriosas. Aleluia. A irmã Elísia, a esposa do Diácono Jonas, a quem nós mandamos um grande abraço, não é? E a sua filhinha Bia, que está sempre conosco aí. Que Deus abençoe a todos. Meus amados, vamos em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, nós queremos convidar a irmã Elísia para que ela possa entoar louvores ao nome do Senhor. E você é convidado a louvar o nome do Senhor juntamente conosco e através desses louvores há uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém? Irmã Elísia, por gentileza, vamos louvar. A paz do Senhor a todos, que essa paz alcance o seu coração de quer que você esteja. Vamos estar adorando a nosso Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Meu Jesus, salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo o que sou, eu sempre te adorarei. Amém. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Amém. Montanhas, se prostrem e rugem aos mares, ao som de teu nome. Alegro e te louvo por Deus, grandes feitos firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim Meu Jesus, Salvador, outro igual não há Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor Com todo o meu ser, com tudo o que sou Eu sempre Te adorarei Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos Poder, majestade, louvores ao Rei Montanhas se prostrem e rugem aos mares Ao som de Teu nome Alegre te louvo por Teus grandes feitos Firmado estarei, sempre Te amarei Incomparáveis são Tuas promessas Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos Poder, majestade, louvores ao Rei Montanhas se prostrem e rugem aos mares Ao som de Teu nome Alegre te louvo por Teu nome Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos Talvez são Tuas promessas Pra mim Amém Amém Glória a Deus Que benção Que benção Muito obrigado irmã Muito obrigado irmã Elísia Ela que é a nossa líder Do grupo de senhoras Juntamente com o irmão Suede A irmã Vera Glória a Deus Que benção É uma honra para todos nós Receber a nossa irmã Cantando pra Jesus Eu quero convidar você A abrir juntamente conosco A sua Bíblia Nem Jeremias Capítulo 17 Quero ler Jeremias 17 A partir do versículo 7 Convosco Logo após Nós teremos a Larissa Que faz parte já do culto da família É a nossa Levita Juntamente com a Evelyn Vai estar também Tuando louvores Enquanto você vai meditando Vai recebendo os louvores A palavra vai adentrando No seu coração Você deve ter encontrado Jeremias capítulo 17 Versículo 7 Diz assim Bendito varão Que confia no senhor E que cuja esperança É o senhor Porque ele será Como a árvore plantada Junto às águas Que estende as suas raízes Para o ribeiro E não receia Quando vem o calor Mas a sua folha Fica verde E no ano de sequidão Não se afadiga Nem deixa de dar fruto Aleluia Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perverso Quem o conhecerá Mas eu o senhor Esquadrinho o coração E provo os pensamentos E isso para dar a cada um Segundo os seus caminhos E segundo o fruto Das suas ações Como a perdiz Que se ajuntam ovos Que não a choca Assim é aquele Que a junta riquezas Mas não retamente No meio dos seus dias A deixará E no fim E no seu fim Se fará um insensato Amém Bendito seja Deus Em nome do Senhor Jesus Vamos louvar Em nome do Senhor Larissa Evelyn Glória a Deus Você permaneça conosco Cante para o Senhor E vamos adorar Porque Ele é digno Glória a Deus Aleluia Nesse momento Nós sofrimentamos a todos Com a paz do Senhor Jesus Glória a Deus Que essa paz reine Do seu lado A sua família E ouve juntamente conosco Adorar o nosso Deus Bendizê-lo Que só Ele é digno De todo o amor E de Deus Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti Me denterei Se ao Teu lado estou Segundo em Tuas mãos Nada temerei Tu és santo Oh Senhor Tu és digno de louvor Só em Te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Se ao Teu lado estou Segundo em Tuas mãos Seu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno De louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Senhor, hoje adoramos Deus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Aleluia Aleluia Muito obrigado Larissa Obrigado Evelyn Deus abençoe Deus abençoe É muito bom ouvir essa mocidade cantando pra Jesus Que Deus abençoe a nossa mocidade A missão jovem E muitos estão de férias Mas como eu disse no início Jamais estejamos de férias Das coisas celestiais Das coisas celestiais Glória a Deus Vamos meditar em breves palavras em Jeremias capítulo 17 Quando lemos a partir do versículo 7 Que fala Bendito varão Que confia no Senhor Cuja esperança É o Senhor Porque ele será com uma árvore plantada Junto às águas Que estende as suas raízes Para o ribeiro E não receia quando vem um calor Mas a sua folha fica verde E no ano de sequidão Não se afadiga Nem deixa de dar frutos Tremendo esse mistério Confiança em Deus Sua confiança em Deus Vai produzir em você Um sobrenatural Vindo da parte do Senhor O qual Proposto para a sua vida Uma alegria diferente Um prazer diferente Esse prazer não estará contido Nos deleites mundanos Mas nos deleites de Deus Que Pai Beniguidade Prosperidade na presença do Senhor A alegria do Senhor Que excede todo o entendimento É esta alegria Que nós precisamos É esta alegria Que nós precisamos vencer Ter Possuir A nossa vida Nesta mensagem Nós vemos aqui Uma exortação do Senhor Com relação a um comportamento De um povo De um povo De uma nação Onde estava tributando Sua adoração Sua confiança Em ídolos Em ídolos Em pessoas Que não vão trazer A verdadeira paz Não vão proporcionar A verdadeira paz Não vão trazer Ou proporcionar A verdadeira beniguidade E a verdadeira segurança É lógico Que desde que Deus criou O homem Ele Tem nos instruído E no seu propósito Santo divino É para que nós Governemos Bem Que façamos Bem Todas as coisas Façamos bem A todos E a tudo Que a gente faça A gente deve honrar O nome do Senhor Deve honrar Quando construímos Quando plantamos Quando apacentamos Os rebanhos Quando cuidamos De pessoas Porque tudo isso É produto Das mãos Do Criador Por isso Que o salmista Nos diz Continuamente No salmo De número 103 Bendize Ao minha alma Ao Senhor E tudo Que em mim Bendiga O seu santo nome Bendize Ao minha alma Ao Senhor E eu não me esqueça Em nenhum instante Dos seus benefícios Não devo esquecer De Deus Em tudo Que eu faça Você não deve esquecer Deve reconhecer Ao Senhor Nos seus caminhos Porque Porque muitas das vezes As pessoas Constroem vidas E empreendem Edificando Plantando Criando patrimônios Criando governos Mas colocando Mas colocando Nas pessoas Sua plena Confiança Nada contra Você confiar Nas pessoas Nós Temos que ser Pessoas de confiança Homens Homens e mulheres Que servem A Deus Devem expressar Justamente Que somos Servos Do Deus Altíssimo Pela postura Que devemos Exercer Nessa vida Sendo pessoas Íntegras Honestas Corretas Fieis Adoradores De verdade Procedendo De forma Mais correta Possível Em tudo Que é colocado Diante de nós E em nossas mãos Para que o nome Do Senhor Jesus Seja glorificado Em nossas atitudes A integridade A honestidade É um elo Que expressa A nossa comunhão Com Deus A nossa origem Porque as coisas De Deus É santa E a palavra De Deus Diz que Sem santidade Ninguém Verá o Senhor Santidade É renúncia Das coisas Erradas Das práticas Erradas De uma vida De erros De enganos Por isso Que a palavra Diz Em Jeremias Capítulo 17 No versículo 5 Assim diz O Senhor Maldito O homem Que confia No homem E faz Da carne No seu braço E aparta O seu coração Do Senhor Olha o que diz Aparta O seu coração Do Senhor Se afasta De Deus Isso é muito Comum Nos dias Que nós estamos Vivendo Pela vaidade Pela presunção Do homem Pelo orgulho Do homem Eu conheço Eu conheço Pessoas Que no tempo Da sua humildade No tempo Que frequentava Os cultos Pedia orações Aos pastores Pedia que nós Orássemos Por elas Para que elas Fossem bem sucedidas Nos seus estudos Para que fossem Bem sucedidas Nas suas provas Nas faculdades Para que fossem Bem sucedidas Em suas formaturas Nos seus negócios Nos seus empreendimentos Mas quando essas pessoas Obtiveram sucesso Se esqueceram de Deus Sua confiança Agora Não estava mais No Senhor A sua confiança Estava naquilo Que eles Estavam adquirindo Ou Que haviam adquirido Uma boa formatura Um bom emprego Uma boa empresa Sucesso nos negócios E se esqueceram Do Deus Abençoador Se esqueceram De que muitas das vezes Oramos E intercedemos Em favor dessas vidas Por estas razões Que o Senhor diz Em 17 Versículo 5 Pessoas que apartam O seu coração Do Senhor Porque será Como a Tamargueira No deserto E não sentirá Quando vem o bem Não Sentirá Quando vem o bem As pessoas Ficam insensíveis Não se apercebem Das coisas de Deus Não se apercebem Da santa presença Do Senhor Não se apercebem Que precisam Ter relacionamento Com Deus E o que diz A palavra do Senhor Antes Morará Nos lugares Secos Do deserto Na terra Salgada Inabitável O Senhor O Senhor está dizendo Assim Ei Eu tenho bênçãos Para a sua vida Não apenas Bênção Pelo diploma Pelo sucesso Que você alcança Nas realizações Nas realizações Dos seus sonhos Mas eu tenho Bênçãos Para você Eu quero Conduzir Você Como um pastor Conduz o seu rebanho Para verdes pastos Eu quero Conduzir você Com todo carinho Porque ainda Que você No seu sucesso Na sua prosperidade Venha passar Pelo vale Da sombra E da morte Terás a certeza De que eu estou contigo Esse é o Deus Que se interessa Por você Por mim Por cada um de nós É por isso Que nós Temos que Tributar a Deus A nossa gratidão O nosso louvor Porque diz no versículo 8 O homem que confia no Senhor Será como a árvore plantada Junto a ribeiros Que No tempo da sequidão As suas folhas não caem Elas vão estar verdes Significa dizer Nos momentos da diversidade Nos momentos de lutas Que toda a terra Passa Que todo ser vivente Está sujeito a viver E passar Dizem Eu cuido de ti Eu te sustento Eu serei providência Na tua vida Eu cuidarei de ti E essa presença Do Senhor Na sua vida Não é Para te causar Vergonha Para o diabo Rir de você Mas para que Deus Seja glorificado Mesmo no tempo De sequidão Porque quando Deus Conduziu o seu povo Lá no deserto Deus enviou o maná O maná Era um alimento Uma providência De Deus Um milagre De Deus Para aquele povo Que todo dia Tinha Aquela comida Que aparentemente Tinha Aquela aparência Única Mas quando você Degustava Aquele alimento Que aparecia Nas relvas Pelas manhãs Diárias Ele continha O sabor Que o seu coração Desejava Esse poder Maravilhoso Do Deus Altíssimo Se fará Na sua vida Quando você Confia no Senhor Quando você Entrega A sua vida Ao Senhor Quando a sua confiança Não está naquilo Que você possui Naquilo Que você adquire Quando a sua confiança Não está nos ídolos Dessa terra Mas em Deus É por isso Que diz É como uma árvore Plantada A beira Dos rindeiros E as raízes Se aproximam Entre as terras O solo Para as águas E as águas É fonte De vida As águas Sustentam a planta Saciando a sua sede Sustentam a planta Saciando a sua Necessidade Com os nutrientes Concedendo a planta Vida E vida abundante Concedendo a planta Vigor E vigor Para produzir E vigor Para dar fruto No tempo certo Na hora certa E vigor Para sustentar As suas folhas Sempre verdes Deus está falando O seu coração Se você confiar nele Há um poder sobrenatural Que vai te sustentar Nas horas difíceis Há um poder sobrenatural Que vai alegrar A tua alma Que vai alegrar A tua casa Que vai alegrar Os teus sonhos Suas folhas Não serão secas Serão verdes Porque serão sustentadas Pelo poder de Deus Creia Em nome de Jesus Creia Agora Não se engane Como muitas pessoas fazem Eu tenho tudo Tenho Uma grande lavoura Tenho Um grande rebanho Tenho Uma grande empresa Olha o que diz A palavra do Senhor No versículo 9 Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perverso Quem o conhecerá Eu o Senhor Esquadrinho o coração Eu provo Os pensamentos Isso para dar a cada um Segundo os seus caminhos E segundo o fruto Das suas ações Aleluia Mesmo na prosperidade Mesmo no sucesso Mesmo na tua força Na tua jovialidade Mesmo quando tudo Parece estar bem Deus está te provando Na sua liberdade De ter De ser De existir Deus está te provando No sucesso Que você tem Deus está te provando Nos teus negócios Bem sucedidos Deus está te provando Por que? Aonde está A honra do Senhor? Aonde está O temor de Deus? Aonde está A sua gratidão Pela bondade Do Senhor Que tem feito Todos os dias Da sua vida É por isso Que a palavra de Deus Diz Olha É para dar A cada um Segundo os seus caminhos Segundo o fruto Das suas ações Glória a Deus Deus está dizendo Olha Se você planta Bondade e misericórdia Se você planta Bondade e gratidão E louvor a Deus Você será honrado Mas a soberba Também tem uma colheita Deus não quer que você Faça parte Dessa colheita Por isso Na sua força No seu sucesso Ou na sua luta Na sua dificuldade Não temas Confia no Senhor Salmo 34 Versículo 8 Diz Provai e vejo Que o Senhor é bom Aleluia Como é feliz O homem Que nele Se abriga Como é feliz O homem Que nele Se abriga Salmo 34 Versículo 8 Esse Deus Quem se interessa Por nós Como diz o profeta Joel No capítulo 3 Versículo 10 A parte B Diga o fraco Sou forte Sabe por que Porque Deus está Na vida daquele Que reconhece Que honra O nome do Senhor Na Bíblia Nós temos Um exemplo clássico Que Quando a força Dos dominadores Daquele que Subjulgam as pessoas Pelo seu poder Pela sua prepotência Pela sua arrogância Acham que são Dono do mundo Dono da vida Essas pessoas Podem tudo Mas não podem Impedir A manifestação Do poder de Deus Nem impedia Que a sua fé Seja manifesta Daniel Daniel capítulo 3 Versículo 28 Nabucodonosor Diante De uma situação Forte E poderosa Quando Três homens Fieis a Deus Homem de fé Perseverante Lá na Babilônia Não se curvaram Ao hídro Edificado Por aquele Tirano Não se submeteu A adoração Aquele ídolo E pouco Conseguinte Foi jogado Em uma fornalha Ardente E quando Ele foi jogado Aqueles três homens Sadrach, Mesaque E Abdenego Foram jogados Naquela fornalha Os olhos Dos homens Contemplaram Aquele rei Contemplou Nabucodonosor Contemplou Que ele jogou Não apenas Três homens Porque tinha um quarto homem Dentro daquela fornalha Ele ficou impressionado E quando viu Que aqueles três homens E com mais aquele Um outro homem Que passeavam Conversavam No meio daquele fogo Isso tocou O seu coração Por que que tocou O seu coração? Porque um homem Três homens Na sua fraqueza Ou na sua força espiritual Na sua fraqueza Porque eles não tinham Exército para defender eles Na sua fraqueza Porque eles não tinham Poder para defender eles Na sua fraqueza Porque eles foram Subjugados E humilhados Diante de tudo Uma grande plateia Fraqueza humana Incapacidade humana Mas na sua força O poder do Altíssimo O maior poder Sobrenatural de Deus Se manifestou Na vida deles E esse poder Na pessoa de Jesus Cristo Se fez presente Naquela fornalha Por isso que O rei diz Bendito seja O Deus de Sadraque Mesaque e Abdenego Que enviou O seu anjo E livrou Os seus servos Que confiaram nele Pois não quiseram Cumprir a palavra Do rei Preferindo entregar O seu corpo A servirem E a adorarem A qualquer outro Deus Se não O seu Deus O verdadeiro Deus Aleluia Esse é o nosso Deus Poderoso e fiel Por isso que a palavra diz Bendito o varão Que confia no Senhor Cuja esperança O Senhor Bendito porque Você é bem-aventurado Bendito porque As bênçãos E as promessas De Deus Se cumprirão Na sua vida Bendito porque A adversidade Não poderá Te afastar Do amor De Deus Da bondade De Deus Da misericórdia De Deus Você recebe Esta palavra Jesus te ama E Ele quer Se fazer Algo diferente Sobrenatural Ele quer que Você adentre A esse mistério A esse sobrenatural E viva Esse poder Maravilhoso De Deus Eu quero orar Por você Em nome de Jesus Querido Deus Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Permita-me Oh Pai Em tua presença Apresentar as pessoas Que oram comigo E clamo Por misericórdia Senhor Senhor Abençoe estas vidas Cura Senhor Liberta Senhor Salvo para o teu reino Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu oro Meu Deus Intercedo por elas E ministro As bênçãos Do Senhor Ministro O poder De Deus O poder Que transforma O poder Restaurador O poder Que dá vida eterna Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Deus te abençoe Muito obrigado Pelo carinho Pela sua audiência A todos os pastores Aos pastores Que estão fazendo O curso Lá no IETAD De capacitação Pastoral Deus abençoe Deus abençoe A todos vocês A toda a igreja Em Manabá Aonde você está Conosco Também nos assistindo Pelas redes sociais A paz do Senhor Jesus Amém Receba as bênçãos apostólicas Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo E o amor de Deus Nosso Pai Que a comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com todo o povo De Deus Não só hoje Mas para todos Sempre Você pode dizer amém Obrigado A paz do Senhor Jesus